Muito bem galera, vamos lá então, começando mais uma partida, agora temos aí o Viola jogando de Mística Despertada contra o Obreiros jogando de Arqueiro, muito bem. Muito bem, começamos o primeiro round, a Mística vai para cima ali com a primeira skill para frente F, aí é suicídio garantido, o primeiro movimento do Viola foi o para frente F, o parafuso da Mística totalmente desprotegido, tomou já uma flechada na boca, foi para o chão e o Arqueiro não perdoou, aí o menino é corajoso demais, deu de mão beijada aí a vitória para o Arqueiro, 1x0 para o senhor Obreiros, vamos para o segundo round, Temos um buff da Wakeley na mão do Arqueiro, ué! A Mística consegue escapar, agora ficou paradona, ficou olhando lá para as flechas do Arqueiro, tomou mais uma flechada na cara, dessa vez ela consegue puxar o escape pelo menos, Está no chão de novo, a Mística está perdida, está perdida no horizonte, não conseguiu se encontrar, muita flechada na cara, o Arqueiro sem piedade, humilde, É, meu jovem, a vida é dura, a arena é dura, duríssima, Tchau! 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 Tchau!